Música A Tokyo Marine é uma seguradora maravilhosa, tem excelente atendimento, então assim, eu gosto muito do trabalho da Tokyo Marine. Música Queria parabenizá-los pelo stand, pela receptividade, nesse evento maravilhoso que está sendo o terceiro congresso do Nordeste. Muito obrigado a Tokyo Marine pela receptividade. Música O mercado do Nordeste tem crescido bastante, portanto, ficamos muito felizes de poder estar aqui, poder dar o nosso recado e contar com a presença dos corretores seguros aqui no nosso stand. Música O futuro a Tokyo está construindo hoje através de muita gente qualificada, muita gente com amor e, acima de tudo, desmistificando para os nossos corretores os riscos que o mercado vem lhe oferecendo. Música 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 Música